E aí família Palmeiras, antes de mais nada, sapeca no like. Eu tô vendo que os números de like estão bem baixos, hein? Precisamos de você pra poder ter mais likes aqui no canal. Eu tô aqui pra falar sobre a mídia tradicional, que agora eles estavam analisando o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, e começaram a falar mal do Abel Ferreira, pela forma como ele tá conduzindo agora na beira dos gramados, e até mesmo na coletiva, reclamando dos gramados do Brasil. Óbvio, os gramados do Brasil, eles são péssimos mesmo. Fora do país, eles têm um padrão. Tem que ser aquele padrão, não só de gramado, mas também de iluminação. Ele vai reclamar exatamente pelo que ele viu, pelo que ele cresceu vendo, né? Aí questionaram o gramado sintético do Palmeiras, mas não analisaram o porquê que o gramado do Palmeiras é sintético, né? Eles deveriam fazer um estudo melhor. Lá não bate tanto sol, lá tem muitos shows, enfim. Olha o que eles falaram. Olha só o que eles falaram, e eu quero muito que vocês comentem. É um absurdo, cara. Eles realmente pegam no pé do Abel Ferreira e querem, de qualquer forma, marginalizar a imagem do nosso querido técnico, que não tem como, né? Ele é o melhor do Brasil, e eles vão ter que engolir esse tipo de situação onde o Abel Ferreira junto ao Palmeiras estão sobrando aí no nosso cenário nacional. E até mesmo na América, né? Estão juntos. Se liga aí. Essa é a nova cruzada do Abel, né, Otrajano? Contra os gramados ruins. Bom, ele vai ser apresentado a talvez um dos piores gramados do Brasil no Mineirão no fim de semana. Também não vamos colocar tudo em cima do Abel, que ele é o grande... É, essa briga já é muito antiga, né? É, isso que eu quero dizer. Porta-voz das mazelas, do calendário, do gramado. Exato, exato. Eu nem falo mais disso. Lá em Portugal, nem técnico era, e a gente já estava aqui falando de gramado há muito tempo. Agora tem essa coisa de tudo que o Abel fala, que já se falava aqui, parece que ele que descobriu que o gramado é ruim. Isso já se fala há décadas aqui no Brasil. Outra coisa, o Palmeiras colocou um gramado artificial. Isso não é solução também. Na Premier League não poderia. Então, por que ele não discute dentro do clube com a presidência do clube? Por que não tem um bom gramado natural ali? Porque também tem um negócio, tem show e tal. A gente entende isso. Mas também o Palmeiras não tem um... Qual gramado do Palmeiras tem? Gente, é o gramado artificial. Botafogo tem um artificial. O Atlético Paranense tem um artificial. Mas, repito, na Premier League, que é o campeonato, não pode, Bonitão. Não tem gramado artificial. Na Inglaterra tem tipo de quarta, quinta divisão. Terceira divisão, sei lá. Acho que na terceira também não pode, não. Tem que checar. Mas na Premier League é proibido. Tem que ter gramado natural, bonito ali, limpo, liso. Grama curtinha, rápida, do jeito que o Arnaldo gosta.